O corpo estranho, um garoto que nunca dorme, duas Akumas no Mi. Barba Negra tem tantos mistérios na sua concepção, que rivaliza com a obra inteira do mundo de One Piece. O que Luffy e Zoro viram em Jaya, não era ele, e sim eles. Eles falavam sobre a tripulação de Barba Negra e ouviram algo a mais, uma coisa é certa. Oda revelou uma parte do segredo, os três corações de Barba Negra são reais, mas o que significam? As frutas do diabo se tornam o coração de quem as consome, quer saber tudo sobre esse segredo? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou andar o Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal, hein? Os três corações confirmados de Barba Negra. Nos últimos vídeos eu falei um pouco vagamente sobre o Sam Kokoro, os três corações de Barba Negra. E hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho mais a fundo, tentando desvendar o que exatamente isto significa. As akumas nomis se tornam o coração das pessoas, é por isso que a Big Mom comeu a Madre Carmel e ganhou seus poderes? Será que Tite consumiu o coração do Barba Branca? Assiste até o final, tá muito legal esse vídeo, só que muito mais legal que isso é o quê? Você deixar seu voto pro Mangão lá no Prime Best. Estamos na repescagem galera, dá essa força. Se você ainda não votou, clica aí, não leva dois segundos, deixa seu votinho pra dar essa força, pra estarmos lá representando os mangás, os animes e claro, vocês da pior geração. Sem vocês eu não consigo passar pra final, então por favor, me ajudem. Recadinho dado, agora sim vamos descobrir tudo sobre os três corações de Barba Negra. Então vamos lá meus amigos, a língua japonesa e sua escrita não são nada fáceis. Por exemplo, o significado do tesouro One Piece no original japonês pode ter três significados diferentes. Isso mesmo, o nome One Piece é frequentemente acompanhado por uma sequência adicional de texto que se traduz aproximadamente como o grande tesouro Hito Tsunagi. E o significado exato de Hito Tsunagi ainda não foi esclarecido pelo autor. E existem três leituras possíveis. One Piece, o mar em paz e a corda que liga os homens. E por conta dessa maleabilidade na língua japonesa, no japonês temos um jogo de palavras chamado Goroa Waze, onde se juntando números se formam palavras. Alguns exemplos simples, se você conversar com um japonês online, provavelmente vai se deparar com o número 3-9. Ele é muito comum, usado para agradecer, porque em japonês o número 3 é San, enquanto 9 é Kyu. Ao digitar 3-9, pode-se ler Sankyu ou Thankyu. Obrigado em inglês. Essa brincadeira com a pronúncia dos números, para usar em substituição de palavras, é muito popular, galera. Um outro exemplo, 2-9, é Niku ou Carne. Então alguns restaurantes usam promoções no dia 29 de cada mês. E não, Niku ser parecido com Nika não é mera coincidência. O Luffy não vai perder a chance de se auto-intitular Niku, o deus da carne, tudo porque ele é um cabeça de venta e não vai entender o nome de Nika. Então sabendo desse jogo de palavras, em One Piece é comum encontrar essas brincadeiras. Fãs fazem teorias apenas juntando números de capítulos e o próprio Ichiru Oda usa ele de forma oficial também. O número de Luffy no Coliseu de Dressrosa, 5 e 6. Go, Mu, uma brincadeira com sua fruta. E também você vai achar nas recompensas de alguns figurões que é onde essa brincadeira brilha. E aqui finalmente chegamos no nosso ponto crucial. Você pode ver que todos os grandes piratas têm associações nesse jogo de palavras, seus nomes ou alcunhas. Porém, apenas um se distancia disso. Barba Negra. O Goroawaze de sua recompensa nos revela mais do que o seu nome. Revela na verdade o segredo do seu corpo estranho. Sua recompensa pode ser lida como San Kokoro ou Três Corações. E com isso em mente podemos decifrar mais do poder de Barba Negra e como ele pode ter duas, até três, Akumas no Mi. Primeiro falemos de uma das cenas mais controversas de One Piece. Muito pelo peso dela. A cena onde descobrimos que Big Mom obteve seus poderes de Akuma no Mi ao ingerir acidentalmente a pessoa que os tinha antes dela. A partir de Big Mom cometendo esse ato com Madre Carmel nasce uma das mais macabras teorias de Marshall de Titch. Quando eles encobriram Barba Branca e Titch com Pano Negro e Marineford Barba Negra teria ingerido uma parte de Newgate para absorver seu poder do terremoto. E de alguma forma esse processo contornou a regra de possuir duas frutas do diabo. A parte consumida seria o próprio coração de Edward Newgate. Poderia Akumas no Mi tomar o lugar do coração de um usuário? Seria ele a fonte dos poderes únicos? É fato que o Oda dá bastante destaque ao coração. Olhe para Luffy, o X marca o lugar. O coração de Joy Boy é o tesouro. Luffy dizendo que o seu coração soa engraçado e os tambores da libertação tocando são memoráveis. Sem mencionar que Lao também tem muito simbolismo de coração. Desde Corazon, seu mentor, os seus piratas, chegando até o formato real da sua fruta. Curiosamente, a fruta em formato de coração tem a mesma recompensa do próprio Gold Roger, o rei dos piratas. Então o poder de uma fruta do diabo está ligado ao coração do usuário e se você puder consumir o coração ganha esse poder um tanto obscuro. Mas ainda assim com momentos misteriosos. Quando a mera, mera no Mi, a fruta das chamas apareceu em Dressrosa, renascendo em um outro fruto, temos Birdies querendo pegar essa fruta. E qual a sacada aqui? Edward Newgate tinha um buraco no seu peito, mas não no coração. Ele não foi destruído, permitindo que Teach roubasse o poder antes dele renascer. Mas ao contrário de Edward, todo o peito de Portigas de Ace foi destruído pelos punhos de magma de Akainu. E como seu coração foi destruído, a fruta renasceu em outro lugar. Esse questionamento também veio mais uma vez após a história de Charlotte Linnin, já que está muito implícito que ela comeu os órfãos e a Madre Carmel. E a razão pela qual ela tem o poder da soro, soro no Mi, vem exatamente disso. Agora respondendo o questionamento, o coração do usuário se torna a própria Kumano Mi? Isso daqui a gente pode confirmar através da obra. Por quê? Já vimos que ele se mantém normal, ele não assume o formato de uma fruta nem nada. Lá em Punk Hazard, os poderes do Lao acabaram revelando isso quando tirou o coração de pessoas sem os matar e eram de usuários de Akuma no Mi. O que por si só enterra a ideia do poder residir no coração. Mas não quer dizer que ele não tenha conexões e que o Barba Negra não possua de fato três desses órgãos em seu corpo. Se você acompanha aqui o canal, já deve ter visto eu dando risada sobre a fruta do hipopótamo do Barba Negra, que é uma teoria que surgiu para explicar seus três poderes, tudo porque, olha que genial, o hipopótamo tem três estômagos. Apesar de ser engraçada, impossível o Barba Negra ter um fruto desse, é inegável que o hipopótamo é seu animal de referência sim. E a coisa dos três estômagos é mais uma dica deixada pelo autor com certeza. Ele não escolheu esse animal por nada. Ah, um mito que vale a pena derrubar. A fruta do Cerberus, o cão de três cabeças, do hipopótamo de três estômagos, do Kraken de três corações, de qualquer animal com três alguma coisa. Entendam uma coisa, galera. Barba Negra pode ter esses frutos no final como um terceiro sim, mas eles não são a origem, a fonte de porquê ele pode ter mais de uma Akuma no Mi. Nenhuma fruta permite isso. Orochi, com suas oito cabeças, não tem sete outras frutas. E eu garanto pra vocês que o fato do Barba Negra ter mais de uma Akuma no Mi, o mistério disso está em duas outras coisas. A fruta da escuridão e o corpo estranho. Então temos várias referências. Três crânios, três pistolas, três corações, três estômagos, animais com três alguma coisa. Temos o corpo estranho de Titi separado em peças. Falta o Nirtudo. E a chave pra isso é a Yami Yami no Mi, que pode absorver coisas. E pelo que vemos, elas ficam armazenadas em um local desconhecido. Sabemos que dimensões de bolso existem em One Piece. O mundo das portas, o mundo dos espelhos. Capone Badge até tem pessoas vivendo dentro do seu corpo. A Yami Yami no Mi quase certamente possui um lugar assim. O olho da escuridão onde os segredos realmente residem. Quando Titi estava lutando contra o Ace, ele disse que sua fruta era especial porque, primeiro, não funciona como a intangibilidade padrão de qualquer Logia. Em segundo lugar, é que ele poderia atrair os usuários de Akuma no Mi e neutralizá-los. E foi assim que ele derrotou Ace. Ele disse ser a Logia mais forte de todas. Então Barba Negra pode sim ter comido o coração do Barba Branca. E a sua fruta tem a capacidade de suprimir o espírito de outro fruto. Quando o Edward Newgate morreu, ele de alguma forma atraiu o espírito da fruta que havia acabado de deixar o corpo do Barba Branca. Ou enquanto ele comia o seu coração. Agora, essa coisa do coração ligado às frutas, teorizamos ter uma conexão. Mas a alma, o espírito, isso é confirmado existir. Mais precisamente nessa cena aqui, onde o ciclo das Akumas no Mi é explicado. Você pode ver um espírito com asas que tem o símbolo em espiral indo para outro fruto. Essa espiral é a energia que o Dr. Vegapunk procura e que o Oda nos disse em um SBS. Uma vez, ser a energia que move o mundo. Sabendo então que não existe uma Akuma no Mi que permita que qualquer um coma mais de outro fruto, poderia um antigo usuário, talvez da Yami Yami no Mi, reunir três pessoas e gerar Marshall e Tichi? Por isso Barba Negra esperou décadas para conseguir achar o fruto da escuridão. Ele descobriu que conseguiria se separar, negando o poder de outras Akumas no Mi, e utilizando a Yami Yami no Mi, esse pode ter sido um dos fatores em que ele foi forçado a comer primeiro esse fruto para depois dar andamento nos seus planos. Curiosamente, o nome original do Barba Negra nos rascunhos do Oda não seria Marshall, e sim Everything, a palavra para tudo. O quimerismo de Barba Negra não precisa também ser através de outros frutos, mas no seu próprio corpo ou, quem sabe, no seu DNA. Investigando mais a fundo as origens do Barba Negra, o Oda se inspirou não só no Barba Negra da Vida Real, ele pega outros fragmentos para criar piratas, e geralmente nunca usa a história real literal desse pirata real. Um bom exemplo é que o nome do Barba Negra da Vida Real é chamado Edward Tati, ou Tichi. Historiadores não sabem ao certo o nome verdadeiro ou como é escrito, e o que o Oda fez, pegou esses três nomes e criou Edward Newgate, Tati, o cozinheiro, e Tichi, o Barba Negra. Esse é apenas um exemplo, e olhando o contexto do nosso Barba Negra, podemos achar mais coisas históricas ligadas ao número 3. Nos rascunhos originais, Titi teria duas irmãs que o Ace iria conhecer quando estava caçando por ele. Também temos ligações com os verdadeiros piratas otomanos muito famosos, chamados os Irmãos Barbarossa, ou os Irmãos Barba Vermelha, Kizir, Isaac e Arud. Algo curioso é que certos nomes nas informações desses piratas reais coincidem com alguns membros da tripulação do Barba Negra. A mãe dos Irmãos Barbarossa tinha o nome de Catarina. Também se diz que esses piratas estavam navegando sob a bandeira da lua crescente como Jolly Roger. E considerando que esses piratas eram turcos, e a bandeira da Turquia mostra uma lua crescente, acaba fazendo muito mais sentido quando descobrimos que Catarina Devon também é conhecida como a caçadora da lua crescente. Da mesma forma que isso nos remete à imagem do Barba Negra criança e chorando enquanto olha para uma lua crescente. Na história desses piratas, também entram em conflito com outro grupo chamado os Cavaleiros de San Juan, que faz uma referência aqui para San Juan o Wolf. Bem, é aí que toda teoria pode começar de que o Barba Negra talvez tivesse dois irmãos gêmeos além dele, ou o Zbeck e outra figura. Sabemos que a bandeira dos piratas em um pis se identifica como um Jolly Roger que sempre remete ao seu capitão. Luffy tem a caveira com o chapéu de paia, o Barba Branca tem uma caveira com sua clássica bigodeira, Shanks a caveira com suas cicatrizes nos olhos, porque Barba Negra tem três crânios na sua bandeira. Porque pode ser a representação das suas três personalidades. Isso aqui eu tenho quase certeza que é real. Capítulo 225, temos Barba Negra com seu icônico discurso sobre os sonhos dos homens e o Luffy e o Zoro deixando o local quando Nami pergunta quem era ele. A resposta que ela recebe é que não era ele, sim eles. Essa é uma das páginas mais complexas do One Piece, não só pelo discurso do Barba Negra, mas por essa passagem. Eles podem estar falando da tripulação de Márcio de Titi que estava nos arredores, como também podem estar falando do próprio Barba Negra e do seu corpo estranho tendo transformações. Mas como seria possível que Titi seja mais do que uma pessoa no mesmo corpo? Com a Yami e a Minumi, fruto que ele parece buscar desde sempre. Mesmo quando entrou no navio do Barba Branca, ele já tinha um plano traçado em mente. Após roubar o fruto do cozinheiro, Barba Negra partiu do navio de Edward Newgate, então iniciou toda a sua jornada para realizar os seus planos. Com a Yami e a Minumi, ele pode absorver qualquer coisa e obviamente pode libertá-las também. Quando criança, sabemos que o Barba Negra sofreu muito por conta dessa imagem dele chorando, devido a algum tipo de trauma ou quem sabe anomalia. E eu gosto desse segundo porque poderia explicar essa cena, porque desde criança o Barba Negra não dorme. É que talvez o antigo usuário da Yami e a Minumi tenha de alguma forma unido os três irmãos ou três entidades através de um buraco negro e formado um único ser, um único corpo. O corpo estranho que nunca dorme, onde três pessoas se revezam no sono. Em Jaya, é a primeira vez que vemos essas mudanças acontecer. Primeiro com o Barba Negra dizendo que a bebida é horrível, depois dizendo que está com gosto bom. Depois se você for lá no mangá, mais precisamente no capítulo 5, 4, 2, é quando outra figura aparece. Reparem nessas cenas, elas acontecem entre o capítulo 5, 4, 2 e 5, 4, 3, os dentes faltando quando fala, a posição dos dentes faltando e por fim todos os dentes no mesmo lugar. Oda nunca erraria isso aqui em capítulos tão próximos. Foi propositalmente colocado para nos mostrar as variações que o Barba Negra sofre em sua personalidade. Três crânios, três pistolas, três estômagos, três corações. Tudo em um único corpo estranho. A resposta para o mistério reside no olho da escuridão. Interessante isso, né galera? Você acha que o coração vai ter alguma conexão com as Akumas no Mi? Pelo menos já vimos o coração de um usuário e ele não sofreu qualquer tipo de alteração, mas pode ter uma conexão sim. O fato do Oda ter colocado a recompensa do Barba Negra com essa pequena dica é para mostrar talvez mais, não referente aos poderes, mas sim sobre as entidades, as personalidades. Talvez três pessoas em um único corpo. Eu fico curioso para saber quem vão ser. São três irmãos do Barba Negra? Será que o Zibek está envolvido? Será que ele foi criado através do poder da Yami, Yami no Mi? Ou algum outro tipo de fruto? Como fruto do Apo? Afinal, Barba Negra foi para Droom procurar alguma coisa e lá sabemos que era o lugar dos médicos mais renovados do mundo. Só que ele não estava atrás do Apo, afinal foi ele que expulsou o rei daquele lugar. Muitos mistérios, mas logo teremos respostas. Tem alguma teoria sobre isso? Compartilha aqui, eu adoro ver o que você pensa. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistir, fui. Amém.